Olá, estamos de volta para transmitir agora ao vivo evento com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Ele participa de uma visita, ele faz uma visita ao centro que abriga o programa nuclear da Marinha na cidade de Iperó, interior de São Paulo. Acompanhe com a gente. Você acompanha imagens ao vivo, direto de Iperó, no interior do estado de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro faz aí o plantio de uma árvore no centro tecnológico da Marinha, que abriga vários programas, mas especialmente o programa nuclear da Marinha. E essa visita do presidente Jair Bolsonaro marca uma etapa bastante importante do programa de desenvolvimento de submarinos. Trata-se do início da montagem do reator em um protótipo do submarino nuclear. Estamos aí com as imagens do presidente Jair Bolsonaro, também do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, juntamente com um trabalhador do Centro Tecnológico da Marinha, em Iperó. O presidente Jair Bolsonaro visita as instalações do centro, que já há vários anos desenvolve a tecnologia nuclear. A Marinha tem, desde o ano de 1988, esse centro tecnológico, responsável pela execução do programa nuclear brasileiro. Vemos aí pelas imagens as autoridades que acompanham o presidente Jair Bolsonaro, militares da Marinha, que atuam neste centro tecnológico. Está aí, nós acompanhamos, portanto, ao vivo a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Centro Tecnológico da Marinha, que fica no município de Iperó, região metropolitana de Sorocaba, estado de São Paulo. Ele segue agora a visita em outras áreas desse centro. E ainda hoje, o presidente Jair Bolsonaro vai ao Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, na cidade de Campinas, também interior de São Paulo. Ele vai participar da abertura da primeira linha de luz Sirius, que é um projeto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A gente fica por aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV Brasil. Um bom dia para você e continue com a gente aqui.